Sofia, me explica o que que tu fez aqui Vem aqui, o que que é isso? O que que é isso aqui no banheiro? Essa bagunça toda? Por que tu fez isso? Você não pode brincar com café higiênico? O que que foi? Meu Deus do céu Todo estragado agora Vai ficar assim? Tá bom então, fica aí quietinha Peguei juntar tudo agora Essa bagunça aqui, ó Papel higiênico Tu tá triste? Tchau Tchau Tchau